Pim Fong Cante junto com Pim Fong e Rougy Maria tinha um carneirinho, carneirinho, carneirinho Maria tinha um carneirinho branco como a neve Maria tinha um bonequinho, bonequinho, bonequinho Maria tinha um bonequinho macio como um marshmallow E pra onde Jojo ia, Jojo ia, Jojo ia E pra onde Jojo e o bonequinho o seguia Agora é hora de ir pra cama, bonequinho Boa noite E pra onde Jojo ia, Jojo ia, Jojo ia, Jojo ia Um ouriço curioso e roguera seu nome H-O-G-I, 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 roguera seu nome Uma coelha carinhosa e Jane era seu nome J-E-N-I, 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 Jane era seu nome Macaquinho esperto, hipoque era seu nome P-O-G-I, 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 hipoque era seu nome Hei, Hei, o Iupi, Hei, 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 o Iupi, Hei Hei, Hei, o Iupi, Hei, Hei, o Iupi, Hei, Hei, O Iupi, Hei Tem muitos apaixonados por música em Wonderville Quem sou? Sou a estrela da música, venho de Wonderville E eu sei tocar Piano! Sim, eu toco o piano sou a estrela da música, venho de Wonderville, eu sem tocar bateria, sem toco bateria bundi, 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 bum, bundi, bum bundi, 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 bum, bundi, bum sou a estrela da música, venho de Wonderville, eu sem tocar Violão! Sim, eu toco o violão Vamos cantar juntos! Pão de queijo! Bem quentinho! Pão de queijo quentinho! Pão de queijo! Pão de queijo! Um centavo, dois centavos Pão de queijo! Dê pros seus amigos Compartilhe com eles Um centavo, dois centavos Pão de queijo! Pão de queijo! Pão de queijo! Um centavo, dois centavos Pão de queijo! Pão de queijo! Pão de queijo! Quentinho! Pão de queijo! Pão de queijo! Pão de queijo! Frido! Frido! Desliga a luz! Frido! Frido! Diga boa noite! Boa noite! Frido! 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 Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-N-Z G-Townbone-Z-R-A ABC em inglês Que canta comigo na próxima vez ABC em inglês Que canta comigo na próxima vez Cante comigo! Uau! Alô? Quem fala é o Dr. Polk! Dr. Polk! Os macaquinhos estão pulando na cama! Ah! Nada de macaquinhos pulando na cama! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Rod ligou pro médico e ele disse Nada de macaquinhos pulando na cama! Quatro macaquinhos pulando na cama! Um caiu e bateu o braço Rod ligou pro médico e ele disse Nada de macaquinhos pulando na cama! Três macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Ai! Rod ligou pro médico e ele disse Essa não! Nada de macaquinhos pulando na cama! Três macaquinhos pulando na cama! Três macaquinhos pulando na cama! Alô, Dr. Polk! Os macaquinhos estão pulando na cama de novo! Dois macaquinhos pulando na cama! Um caiu e bateu a perna Rod ligou pro médico e ele disse Nada de macaquinhos pulando na cama! O macaquinhos pulando na cama Ele caiu e bateu o bumbum Rod ligou pro médico e ele disse Nada de macaquinhos pulando na cama! cai, 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 cai A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha senhora! Construa com madeira e barro, madeira e barro, madeira e barro Construa com madeira e barro, minha senhora A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha senhora Cai, 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 cai Mais uma vez! Cai, 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 cai Minha senhora Mé, mé, ovelha negra, você tem lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos cheios Um pro Pinkfong, um pro Rogui Um pra minha coco que moram em Wonderville Mé, mé, ovelha negra, você tem lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos cheios Um pro Pinkfong, um pro Rogui Um pra minha coco que moram em Wonderville Legal! As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Parabrisas do ônibus limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Parabrisas do ônibus limpam, limpam Pela cidade A bopina A bopina do ônibus faz Bibir Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi A bopina do ônibus faz Bibir Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Olá pessoal, eu sou o Moço do Bolinho Olá Moço do Bolinho Eu faço bolinhos todo dia Hum, que delícia Você conhece o Moço do Bolinho Moço do Bolinho, Moço do Bolinho Você conhece o Moço do Bolinho Que mora em Wounderville O Colt é o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho, Moço do Bolinho O Colt é o Moço do Bolinho E mora em Wounderville Eu sou o Moço do Bolinho Bem-vindos à minha padaria Você conhece o Moço do Bolinho Moço do Bolinho, Moço do Bolinho Você conhece o Moço do Bolinho Que mora em Wounderville Uma, duas, três estrelinhas Quatro, cinco, seis luzinhas E sete, oito, nove Feche os olhos Dez bons sonhos Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto cintilante Brilha como um diamante Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quando o sol se pôr E a luz do dia se for Nos mostre sua luz brilhar Para a noite iluminar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube Subi